Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de YouTube Alexandre o Grande. Está aqui a placa-mãe pessoal, placa-mãe P5Q. Olha aí, P5Q pessoal. Vamos ver se essa placa-mãe aqui vai rodar nossos jogos retro, né? Vamos ver se esses jogos, quatro jogos retro. Opa! Vamos lá pessoal. Sem perca de tempo aqui, tá? Eu vou utilizar o meu AfterBorn para instalar aqui. Antes disso eu vou aqui no meu... Vamos jogar um Super Nintendo, pessoal. Vou jogar um Super Nintendo. Vamos configurar o controle. Esse vídeo aqui eu vou mandar para o Jair. Melhor. O Jair é o Bom Flávido. Olha, que bom. Se eu vou jogar um Super Nintendo, né? Tá vendo aí algum filme. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? vamos configurar o jade que eu estou no controle já tá só Configura o controle Brasileiro Super Nintendo Super Nintendo a gente não entende eu não gostei esse jogo aqui vai com Jair isso é top hein Jair só a primeira fase só ver se eu vou pegar aqui ver se vai funcionar né esse jogo é top Jair aqui é top né só a primeira fase só só pra mostrar pra vocês certo olha 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 eita esse jogo aqui olha 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 é Jair soca soca rap olha 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 o Jair olha olha pega meu lanche toma retada na cara toma 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 Só a primeira fase, hein pessoal? Eu vim pra lá... Olha minha... Vou mostrar pra vocês minha... Olha... Aqui tem comando, meu amigo. Olha... 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 Agora aqui já é um mestre, praticamente, né? Olha... Já é um mestre. Olha aí... Olha a minha força aqui... Aqui, olha... 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 A gente vai lá, vamos lá, vamos lá. Que eu vou lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aí. Vamos lá. E aí pessoal, passei a primeira fase do Capitã em Comando, o camulador do superinteno não falha pessoal, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês um negócio, minha CP1C, CP1C, cadê aqui? Deixa eu só copiar aqui, copiar, tá? Vou começar, vou colocar aqui, vou colar aqui, melhor. Tá aí pessoal, a máquina que eu estou usando aqui, configuração da máquina, certo? Intel Core 2 Extreme QX6850 da Caterfield, com 4 core e 4 trainers, placa P5Q, bancos de memória 4GB de RAM, tá? 3GB de RAM, uma memória de 2 e uma memória de 1, mas eu pretendo colocar 8GB nesta placa aqui pessoal, beleza? Sem perda de tempo pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu vou encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhe, Alexandre o Grande e até a próxima. Inscreva-se no canal, compartilhe, 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 compartilhe